E aí, Thiago, o que está acontecendo? Estou gostando, olha que visual incrível hoje aqui na festa. E vida artística. Aloha. Aloha. Vem aqui, me conta mais sobre os esportes radicais, você é pioneiro aqui no Brasil. Também na área VIP. E aí, Eduardo? E a festa incrível? E aí, Gabriel? Que festa, poxa, muito bacana. E aí, Pedro, o que você está achando desse novo conceito de festa aqui para o Rio de Janeiro? Eu estou aqui com nada mais, nada menos que ela, Carol Sampaio, que é responsável pelas melhores festas aqui do Rio de Janeiro e que está começando pelo Brasil inteiro, né, Carol? Agora eu estava vendo que você estava dançando. Dança aí um pouco aí para a gente. Coisa pessoal, e o coração? Como é que está? Eu estou aqui com o alemão, o Diego, vencedor do Big Brother. Realmente incrível essa festa, poxa, muito bacana. Aqui, a escola de samba da Grande Rio, no Réveillon do Marimbás, aqui no Rio de Janeiro. Toc Stoc, que marca incrível, né? Que empresa maravilhosa, sempre inovando. Quais foram as ideias para fazer esse carnaval? Eu, Shalom Benchimol, estou aqui no Festival Internacional de Curtas, no Rio de Janeiro. E aí, Chiquinho? Que é meu amigo também. Como é que foi participar desse filme com o Eduard, com o Miguel? De onde veio essa ideia desse filme? Direção também de vocês dois, né? O que você está fazendo agora? Que o Marcos é um grande artista plástico. Eu estou aqui com o Malu Vale, que a Alice, né, venha. Uma maravilha. É um visual incrível. O Rio de Janeiro tem uma das sete maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. Pedro, me dá mais uma sugestão do que fazer no Rio de Janeiro. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Vinda Atlântica, no aniversário do Gleitiano Luz. Lies Monteiro. E aí, Lies, tudo bem com você? Eu estou aqui com nada mais, nada menos que Johnny Cunha, minha amiga, amiga do jogo, que acabou de chegar de Montreal, no Canadá. Olha, eu fiquei muito feliz porque nós nos conhecemos há uns oito anos, né? Tudo isso, Chá. É, oito anos. E eu queria que você mandasse um oi para o Brasil a todos que estão assistindo e a todas as pessoas que admiram o teu trabalho. E uma pergunta. E Vitória Sigurds, que marca, né? Maravilhosa, sensacional. 2009. O que é que você está esperando para esse ano que está chegando? Mauro, que é um dos maiores profissionais de beleza do Brasil, que está se destacando também agora no programa da Xuxa, né? TV Xuxa, né? É isso, Mauro? E um oi para o Brasil. Gente, manda um oi para o Brasil agora, final de 2020. Eu estou aqui no Pestana, no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, nesse visual incrível. Eu vou muito a cinema, vou a cinema sozinho. Ah, pode me convidar da próxima vez. Sim. Eu estou aqui com o Paulo Silvino, como vocês já sabem. Alô, Danã Maria, está feliz aí? Tudo bem. E também, Shalom Benchimol, é cultura. Está tudo bacana, estou aqui enquanto eu converso com vocês, eu estou me maquiando, daqui a pouco a gente começa a sessão. Glória, Rio de Janeiro, Cine Teatro Limite, tá bom? Um beijão, tchau. Eu estou chegando aqui, vamos fazer um making of. Obrigado, gente, até logo. Shalom Benchimol. E está ansioso para assistir a peça agora, putz? Eu não estou acreditando quem eu encontrei aqui, estou até com medo. Mas olha, olha aqui, ó, paulão. Dá uma palhinha do teu personagem, faz, só um pouquinho. Ah, isso não posso. Adorei. Então, olha, foi muito divertido, gente, realmente é uma zorra, tá bom? Um beijo, até mais, tchau. A gente tem vontade de entrar, assim, para a política? O que você está sentindo de estar lançando essa coleção em plena noite carioca, numa boate, com um historial de moda, com grandes nomes? Mas, Tom, então, faz o seguinte, dá uma palhinha aqui para a gente, vai. Vai, espuma. Aloha! 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 A CIDADE NO BRASIL